Meu pedaço do pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo, desejo, faz desejo, vaqueiro, feliz, verdade Vem matar logo, de beijo, enquanto te vejo a cara